Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a Festa da Epifania, uma grande solenidade que realiza com que a conexão entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, de fato, hoje a Igreja faz o anúncio da data da Páscoa e como nesse mistério se condensam os mistérios da visita dos magos, do batismo do Senhor e das bodas em Caná, também é comum na data de hoje, uma menção especial ao batismo, de fato, a Festa do Batismo do Senhor, na liturgia latina, é desmembrada, este ano celebrar-se-ia na segunda-feira, que, por assim dizer, faz uma ponte com a renovação do batismo que todos nós executaremos na Vigília Pascal. O Evangelho é o mesmo todos os anos, capítulo 2 de São Mateus, que descreve a visita dos magos. Na parte da manhã eu fiz um comentário mais detalhado sobre o texto, aqui, portanto, não o farei novamente, mas vou tomar um pouco alguns aspectos espirituais. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como esses homens entenderam que aquela estrela indicava o nascimento do rei dos judeus? De certo, e isso é muito importante para São Mateus, eles tinham conhecimento da Sagrada Escritura, daquela passagem aonde Balaão, que também era um mago, fez uma profecia chamada como profecia da estrela, em que ele diz, eu vejo, mas não para agora, uma estrela de esponta em Jacó. Ora, eles viram por um lado a estrela e por outro lado tinham conhecimento parcial das escrituras, escrituras. Estes dois elementos são importantes e imprescindíveis. Quando nós ficamos confinados nas Sagradas Escrituras, nós corremos o risco de perder o contato com a realidade. É muito interessante que, desde que Lutero inventou a doutrina do sola scriptura, somente a escritura, infelizmente parte da igreja ficou concentrada em tentar entender como uma doutrina ou outra combinam com o texto das escrituras, sem prestar atenção de como esse texto, na realidade, foi recepcionado pela igreja, porque foi escrito em primeira mão para a igreja. Ou seja, quando nós ficamos como que fissurados em tentar encontrar algum respaldo bíblico e ficamos perdidos no esforço de achar uma combinação entre as escrituras e uma doutrina qualquer, nós caímos no erro, porque em nome da Bíblia pode-se fazer muita coisa. Nós não podemos nos esquecer que o diabo tentou a Jesus usando o quê? A escritura. Nós não podemos nos esquecer que os fariseus conheciam a escritura. Jesus disse a eles, vós examinais a escritura, mas não conheceis o poder de Deus. Ou seja, o contato com o texto não é a mesma coisa que o contato com a palavra viva, que é Cristo. Cristo presente no seu corpo, que é a igreja. Cristo vivo e atuante entre nós. Essa mesma regra vale para tudo na vida. Vejam. Uma pessoa, por exemplo, que se esconde por detrás de um versículo para agir de uma maneira irresponsável, está agindo apenas de uma maneira irresponsável. Ele não tem um real respaldo divino para fazer aquilo que ele quer. Eu preciso entender que as escrituras não são isoladas da realidade. e que, portanto, a idolatria ao texto pode ser um obstáculo para compreendê-lo, uma vez que ele mesmo é, por assim dizer, um reflexo da realidade criada por Deus. No entanto, vejam, os magos, tendo conhecimento dessas profecias e, ao mesmo tempo, vendo a estrela, observando a realidade, fazem um percurso, um caminho. Um caminho em busca do rei dos judeus. Eles param em Jerusalém. Por que param em Jerusalém? Ora, o rei dos judeus deveria nascer aonde? Aonde está o rei de Jerusalém? Aonde está o palácio real? Aonde está o templo de Deus? Vejam, este é o homem que funciona apenas com os ditâmes da sua razão. Tenta encaixar Deus dentro de parâmetros racionais, dentro de uma lógica humana. E as coisas não são assim. Toda vez que nós queremos capturar Deus por um esforço racionalista e queremos, por assim dizer, prendê-lo dentro de uma perspectiva nossa, o que nós fazemos é nos perder de Deus. Quanta gente perdida de Deus existe hoje. Eu via, por exemplo, esses dias um certo filósofo ateu falando de Deus a partir da neurociência. Ou seja, querendo explicar que as nossas reações diante do que ele chama de mito são reações neuroquímicas, dependem das sinapses do nosso cérebro. Portanto, dizendo que a experiência religiosa é tão somente uma experiência neurocelebral. Qual que é a loucura desse tipo de afirmação? Você está querendo utilizar uma ferramenta completamente incapaz para falar de Deus, que é espírito. As reações que eu tenho em meu corpo, que eu tenho na minha fisiologia cerebral, são todas elas humanas, físicas. Isso não prova de percê nada que esteja além do que os olhos podem ver, do que os sentidos podem captar. Nada. Sem capaz de falar do invisível. Mas, mesmo assim, os homens tentam fazer com que as suas ferramentas sejam idôneas para encontrar Deus. e eles nunca o encontrarão. Porque ele não está aonde os seus métodos pretendem indicar. Esses métodos são completamente ineficazes. Deus está aonde ele quer estar. Deus está aonde está a nossa fome. Ele nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Ele está aonde nós não podemos chegar. E como é ele que não precisa de nós, e somos nós que precisamos dele, se nós não tivermos a boa vontade de fazermos uma trajetória ao seu encontro, utilizando o caminho guiado pela inspiração, o que acontecerá conosco é que nós sempre nos desviaremos para qualquer Jerusalém da vida. No caso desses homens, sem culpa, foram parar em Jerusalém. E Herodes, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer, segundo as Escrituras. E eles responderam em Belém, como havia dito o profeta Mikeias. Herodes conta aos magos que Cristo nascera ou deveria nascer em Belém e enviou-os para lá. Ou seja, quando nós nos desviamos de Deus por qualquer recurso desproporcional da nossa engenhosidade, sem culpa nossa, o Senhor nos reorienta. Ele usa até aquelas circunstâncias para nos colocar no caminho de volta a Belém. Porém, quando nós não cedemos, o que nós fazemos é morrer de fome. nós não conseguimos nos encontrar com Deus. Dá-me muito a pena ver pessoas até bem intencionadas, até gentis, até amorosas, mas há margem do divino porque ficaram por demais apegadas a qualquer Jerusalém da vida. Eu preciso entender que Deus está muito longe do que eu imagino. Que Ele escapa a qualquer tipo de aferição. Ele não é cabível em nossas métricas humanas. Ele é fugidio, Ele escapa, Ele escorre, Ele nos transcende. Quando eles saem da casa de Herodes, a estrela volta a aparecer. Então, eles se enchem de alegria. E quem os conduz a Belém é a estrela. só Deus conduz a Deus. Só Deus me pode levar a Deus. É só a graça divina que me atrai para Ele. Eu preciso me deixar levar pela graça. Eu tenho que ceder a esse impulso interior. Eu tenho que permitir que o Senhor me leve de tal modo que sem resistências da minha parte, Ele pode possa me tomar e me colocar no caminho do encontro com Ele. É claro que para isso eu preciso ordenar o meu interior. Esses homens por um momento se desviaram, depois se reencaminharam. Eu preciso entender que todas essas informações podem me ser úteis desde que Cristo esteja no centro da minha memória e eu o busque ali. se nós enchermos a nossa memória de tudo aquilo que não presta, das coisas do mundo, de mil e uma notícias, de informações inúteis, o que acontecerá conosco é que ficaremos cada dia mais perdidos. a uma avalanche de notícias, de notificações que são impostas diariamente sobre nós. E se isso ocupa espaço em nossa memória, nós não conseguimos achar o caminho que nos conduz a Cristo. Nós ficamos completamente desbaratinados, desorientados, perdidos, como as pessoas da nossa geração. como é difícil para o homem perceber que ele não pode fazer nada, ele não tem forças, ele não pode mudar a realidade por si mesmo. Você pode unir todas as pessoas, isso muitas vezes será ineficaz. Por quê? Quando Deus quer, não há quem não queira. E quando Deus permite, acontece exatamente como Ele quer. Nós não podemos nos erigir em interventores diante da providência divina. Ora, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. A palavra epifania é designada na antiguidade para falar das manifestações triunfais de Deus. Por exemplo, a abertura do mar vermelho é uma grande teofania, uma grande manifestação de Deus. Todas as descrições mitológicas das intervenções das divindades nas culturas antigas, com exuberância, com grandiosidade, eram teofanias, eram epifanias, manifestações de Deus. Os magos fazem todo esse percurso e o que eles encontram? Um menino com Maria, sua mãe. chega a ser irônico pensarmos que a grande manifestação de Deus é um menino com Maria, sua mãe. Talvez alguém que fizesse esse percurso dissesse, meu Deus, saí lá da Pérsia, fiz um caminho terrível, tive que enfrentar tantas dificuldades para quê? Para visitar um bebê? para visitar uma criança com a mãe dele? Qualquer um se escandalizaria. E, no entanto, eles não se escandalizaram. O que o Evangelho está querendo nos dizer aqui? O Evangelho está nos dizendo que nós precisamos aprender a encontrar Cristo naquilo que de ínfimo ele se reveste. nós todos estamos aqui nesta igreja para comungar de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Para quem não crê, isso parece um absurdo, porque, veja, eu vir aqui mudar o meu dia, organizar o meu domingo para comer um pedacinho de pão para quem não crê, é isso. Não faz o mínimo sentido. Só que, assim como aquele menino com sua mãe é Deus vivente em Maria, na Eucaristia é Deus realmente presente debaixo das espécies eucarísticas. e quando eu o evoco pela fé é ele mesmo presente em meu coração, em minha alma, quando eu o busco em minha memória, porque eu li sobre ele, a minha memória está cheia dele, naquele instante mesmo em que eu vou atrás dele, em que eu faço essa pequena peregrinação interior, é ele mesmo. Mas não é ele mesmo estrondoso impondo a sua presença, fazendo-se completamente aceitável pela imposição do fato, mas é ele na descrição da fé, no silêncio da fé, na noite da fé, na não-visão que vê da fé, na luz obscura que nos faz entrar na nuvem de quem ele é. Eu preciso aprender a encontrar Cristo. Todos os dias nos meus momentos de oração, todos os dias quando, se possível, eu vou à igreja visitá-lo na eucaristia, ou eu vou participar da santa missa, ou eu vou comungá-lo, quando eu leio as sagradas escrituras, quando as coisas vão acontecendo, eu preciso aprender a encontrar Cristo, eu preciso fazer uma jornada interior, notem, estes magos ajoelharam-se diante dele e o adoraram, o tema desse texto é adoração, eles dizem a Herodes vimos sua estrela no oriente viemos adorá-lo, Herodes lhes diz vinde e informai-me para que também eu vá adorá-lo e depois quando eles chegam diante dele eles se prostram para adorá-lo, o tema é a adoração, o tema portanto é a centralidade de Deus, é abordarmos Deus enquanto Deus, é nos aproximarmos dele enquanto ele é aquele que é, muitas vezes nós vamos a ele movidos por nossas necessidades, movidos por nossas urgências, querendo pedir alguma coisa ou interceder por alguém, ou estamos preocupados com uma situação que se não resolve, nós precisamos aprender a ir a Deus por causa de Deus, Senhor, eu só vim aqui por causa de Ti, eu só vim aqui para estar contigo, eu me lanço diante de Ti, eu me jogo na Tua presença, eu me esvazio de mim mesmo e me derramo aos Teus pés, essa atitude de quem se lança em Deus pela adoração é a atitude de quem está movido pela fé e pelo amor, notem que os magos abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, ouro, incenso e mirra, são três imagens que nos falam das três virtudes teologais, o ouro que se dá a Deus pela fé quando nós confessamos que Ele é Deus, ou seja, o nosso soberano, o incenso que sobe ao céu que fala das nossas aspirações pela eternidade e portanto representa a virtude da esperança, a mirra que é citada no livro do Cântico dos Cânticos como um ingüento que o amado sente na amada, fala do amor, do amor ardente, da caridade que nós temos que ter por Deus, ou seja, nós temos que aprender a ir até Cristo para esvaziar os nossos cofres que são imagens do nosso coração derramando sobre Ele fé, esperança e caridade, eu creio, eu espero, eu amo, eu creio em Ti, eu espero em Ti, eu Te amo, eu preciso aprender a lançar o meu ser nele a partir dos atos das três virtudes teologais, São João da Cruz fala disso, por exemplo, na subida do Monte Carmelo, quando ele diz que nós precisamos nos apartar do mundo dos sentidos aplicando a esse texto, nós precisamos sair de Jerusalém, nós precisamos ir para a vida de recolhimento para a partir daí esvaziarmos a nossa inteligência para abraçarmos a fé pura, esvaziarmos a nossa memória para abraçarmos a esperança pura, esvaziarmos a nossa vontade para experimentarmos o amor puro, espiritual por Deus, que toque em Cristo, que o abraça, que o envolve. Eu vejo muitas vezes quando estou passando com o Santíssimo e o Sacramento, aqui, graças a Deus, não, mas em outros lugares as pessoas tentando pegar o nosso tensório, às vezes fazendo atos até mal educados, como esfregando o nosso tensório uma fotografia ou coisa do tipo. eu não toco a Cristo desse modo, eu toco a Cristo quando eu creio, espero e amo. se o meu coração queima de fé, esperança e caridade, eu estou agarrado com Ele, eu estou bebendo dEle, eu estou encharcado dEle, eu estou bebido dEle, eu estou penetrado pela presença dEle, quando eu creio, espero e amo, esse incenso está saindo de mim o tempo todo, tem ouro saindo de mim o tempo todo, eu exalo o perfume da mirra do amor. A rei Esther, antes de se apresentar ao rei Açoeiro, ficou mergulhada na mirra e no azeite, no bálsamo, essa é uma imagem da caridade, do amor divino, do amor sobrenatural, nós temos que mergulhar num amor completamente sobrenatural por Deus, amando-o, querendo-o, envolvendo-nos com Ele e é assim que nós seguiremos por outro caminho, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo o outro caminho. Uma vez eu falei com um irmão sobre uma experiência que eu tive com Deus, ele me disse, olha, tome nota porque isso passa, depois a gente volta a ser como antes, eu disse, eu? Não, eu não vou voltar para o mesmo caminho, eu quero que cada experiência com Deus me leve para um outro caminho, para o caminho dEle, para estar mais unido a Ele. Não, não, não. Quando Deus intervém, nos manda as suas virtudes sobrenaturais, nos enche com os seus dons, nós nunca mais nos somos os mesmos. Ele nos muda, Ele nos revira dos pés a cabeça, Ele nos transforma mesmo. Que nós possamos sempre voltar por um outro caminho. Que quando nós viermos para Ele, o nosso caminho de volta seja completamente diferente, porque nós somos diferentes, nós somos transformados, nós somos mudados por Ele. Que aconteça uma epifania dentro da sua alma nesse dia. Que a luz de Deus brilhe no seu coração. Que enxergando Cristo pela fé, você possa vê-lo brilhar pela graça. Então, nós já não mais duvidaremos, porque convivendo com Cristo, estaremos sempre unidos a Ele, aonde quer que estejamos. Obrigado.